O governo Lula tenta aumentar os ganhos políticos com a repatriação dos brasileiros que estavam na faixa de Gaza. Eles foram recebidos na noite de ontem pelo presidente Lula na base aérea, aliás, segunda-feira ainda, na base aérea de Brasília. A intenção é reforçar a imagem de que o governo foi o responsável pela liberação, o que realmente aconteceu. Quem foi que atuou foi o Itamaraty. O grupo de 32 pessoas que estavam em Gaza, essas pessoas estavam lá contra a campanha de aliados de Bolsonaro que tentam difundir nas redes sociais a versão infundada de que o ex-presidente teria sido responsável pelo sucesso da repatriação. Não sei se alguém acredita nessa, viu, José? Não acredita, né? E o Lula fulminou essa versão quando foi ali à escada do avião para recepcionar esses 32 pessoas que vieram da faixa de Gaza. E o envolvimento do governo nessa operação de repatriação, que foi muito bem sucedida, 1.477 pessoas foram trazidas ou de Israel ou da Cisjordânia ou da faixa de Gaza em pouco mais de um mês. Não foi mais rápido porque Israel reteve a inclusão dos nomes do grupo indicado pelo Brasil na lista. Só foi entrar esse grupo na sétima lista. Seis listas sem o grupo dos brasileiros, que era relativamente pequeno. Eram 34, uma mãe e uma filha saíram na última hora, eram 32 pessoas. Então, essa versão do Bolsonaro, ela rapidamente foi atomizada, virou pó. Agora, quanto ao ganho de popularidade que o Lula pode ter por conta dessa operação, isso é algo ainda por ser comprovado. O governo está fazendo, encomendou uma pesquisa, uma grande pesquisa. E esse não é o único item que vai constar da pesquisa, mas será um deles. E a intenção do governo é aferir justamente qual foi o potencial de ganho de popularidade que o Lula teve em função dessa operação. Houve uma pesquisa da Quest, divulgada dias atrás. Ela foi feita entre 19 e 22 de outubro, portanto, antes dessa conclusão da repatriação de quem estava na faixa de Gaza. Essa pesquisa mostrou que 85% dos brasileiros consideravam a positiva a iniciativa do Lula de abrir conversações com países do Oriente Médio para retirar os brasileiros da região. 72 pessoas, portanto, 7 em cada 10 brasileiros aprovavam a decisão do governo de retirar os nacionais lá da zona de conflito. Agora, houve um dado dessa pesquisa que intrigou o governo, porque o posicionamento do Lula, propriamente dito, foi aprovado aqui nessa pesquisa por 35% apenas dos entrevistados. Então, é um número muito distante daqueles 72 aprovando a decisão de trazer os brasileiros de volta, mas apenas 35% avalizando o comportamento do presidente. Então, daí essa expectativa do governo, a impressão generalizada no Planalto é de que o Lula teve um ganho de popularidade com essa operação. Acho que é lícito o governo aferir isso, porque não há popularidade sem trabalho. Se o governo trabalhou, é lícito que pretenda extrair desse trabalho, que foi bem feito, alguma popularidade. Agora, é muito incerto isso, sobretudo em relação ao desempenho pessoal do Lula, quanto à atuação do governo. essa pesquisa da Quest deu indícios de que, se já era aprovado no final de outubro, quando ainda não estava completada a operação de repatriação, agora é muito mais a de ser aprovada pela sociedade brasileira, e essa pesquisa do governo vai aferir. E outras serão feitas oportunamente. Agora, quanto ao ganho do Lula, isso é um dado que precisa ser aferido, Diego. É, a conferir. O Sakamoto, e falando sobre isso, também aproveitando que a gente tem imagens, de agora há pouco, em São Paulo, chegou um voo com 26 dos 32 repatriados, 26 vieram para São Paulo, e a gente não tem imagens? Tudo bem, então é isso. Só para relatar, então, essa informação. Achei que tínhamos essa imagem, não temos, portanto. E nas redes sociais, começaram a circular postagens antigas de um dos repatriados, o Hassan Rabi, feitas em 2015 contra Israel. Ele disse que não se lembra dos conteúdos, escreveu o seguinte, tem uma postagem dele no Instagram, pessoal, vamos colocar aí, ele disse que muitas notícias falsas estão sendo divulgadas, algumas estão tentando nos calar, sou contra a agressão e a violência, procuramos a paz entre Israel e a Palestina. O Hassan Rabi foi um dos porta-vozes desse grupo de brasileiros, que estavam em Gaza, e ele tem postagens antigas que foram trazidas de volta, pessoas que tentam associá-lo, inclusive, a grupos extremistas, Sakamoto. E essa guerra de versões, e aqui no Brasil a gente traz também para o debate nacional em que bolsonaristas estão como torcida organizada de Israel, e pessoas mais de esquerda estão defendendo os palestinos. Então, há uma transferência, digamos assim, do que a gente já via aqui também para essa guerra com disputa de narrativas e também com fake news sendo divulgadas. Diego, a função do Estado brasileiro, e eu acredito que do governo brasileiro, era trazer os brasileiros que estavam na Palestina, seus familiares diretos, sãos e salvos, retirando eles tanto da Cisjordânia quanto de Gaza, a mesma coisa com relação ao pessoal que estava em Israel. O governo brasileiro, de uma forma muito competente, com destaque para a diplomacia brasileira e para as forças armadas, conseguiu retirar esses brasileiros, sãos e salvos, trazê-los para Brasília, trazê-los para São Paulo, garantindo reinclusão, reinserção, documentação e tudo isso mais. independentemente do que pensam, independentemente da posição, da opinião política, ideológica das pessoas que estavam lá. Quem, na verdade, inclusive, fazia separação de brasileiros, separação de pessoas, hierarquização de pessoas de acordo com a sua, digamos, do seu posicionamento ideológico, das opiniões que essas pessoas trofimiam, era o governo interior, inclusive. O governo Bolsonaro, quando assumiu, ele, de uma forma muito clara, estava deixando claro que ele ia governar para os seus, e é o que ele fez durante quatro anos. Bolsonaro acreditava que o Estado brasileiro tinha que se movimentar, tinha que se mexer para garantir a qualidade de vida das pessoas que se reconheciam em Bolsonaro. Bolsonaro queria uma nação afirmar de semelhança. Então, o que acontece? Isso não é o padrão do país, isso não é o padrão da diplomacia brasileira, antes de Bolsonaro e depois de Bolsonaro. A ideia é trazer todo mundo, independentemente das posições. O posicionamento do Rastam diz respeito a ele. A gente pode criticar, tem gente que vai defender, ele vai criticar, mas, de respeito a ele, puramente a ele, não tem nada a ver com o processo de repatriação, que nem as redes sociais estão fazendo. Gente, pelo amor de Deus, uma função de um Estado é poder servir a todos os cidadãos, independentemente do posicionamento desses cidadãos, do que aconteceu de fato. Talvez se a gente estivesse na administração passada, isso é claro, porque o Bolsonaro não quis repatriar o pessoal na China durante a pandemia de Covid-19. Demorou, 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 demorou. Talvez agora em Gaza ele fizesse o quê? Aplicasse um teste para saber qual era a posição ideológica dos envolvidos antes de trazê-lo de volta ao Brasil, antes de se esforçar a trazê-lo de volta ao Brasil. Ou nem isso, trairia o pessoal que estava em Israel e deixaria o pessoal que estava em Gaza. Então, é o seguinte, eu acho que é uma discussão, essa discussão é uma discussão, pura e simplesmente para a guerra nas redes sociais, é uma discussão que não diz, é uma discussão que paga a guerra nas redes sociais e, ao mesmo tempo, para gerar notícia. Porque como o Rascan foi uma pessoa que ganhou uma projeção, porque estava contorporando coisa, etc., então agora também há também esse rescaldo por parte. Agora, do ponto de vista da análise da política pública aplicada, do resgate, isso é totalmente irrelevante. E a discussão ganhar um protagonismo a respeito das postagens dele no passado, assim, a minha avaliação, independentemente, eu não concordo com as postagens dele, deixando bem claro, só que ganhar um protagonismo disso é realmente falta de terreno para a carteira. Exatamente. Lembrando que também tudo foi avaliado pelo próprio governo Netanyahu, para liberar a saída dessas pessoas, tudo foi investigado, não era qualquer um, até porque eles temiam que terroristas, que extremistas, saíssem de lá, era um temor grande. Então, o governo de Israel também checava a identidade de todos eles. Bom, a gente está de olho nesse assunto, lembrando que eu falei agora pouco que chegou um grupo de 26 pessoas a São Paulo, a gente agora sim tem as imagens, 26 dos 32 repatriais.